Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu mostro como eu uso o BB Cream Multi da Salon Line. Ele é aquele creme de pentear levinho que tem vitamina A, E e D-Pantenol na composição. Ótimo como pré-shampoo combinado com óleo de rícino. Muito bom também para que você possa fazer uma hidratação rápida de banheira após usar o shampoo e o condicionador ou conforme a sua criatividade mandar. No meu caso eu gosto de usar ou com óleo vegetal ou com uma queratina para dar aquela força nos dias mais apressados que a gente tem, principalmente nesses dias de calor. Seco o meu cabelo. Antes de aplicar o creme de pentear, gosto de fazer ele combinado com o tônico força máxima que engrossa, encorpa os fios e também fortalece. Vou para o meu creme de pentear preferido que é o ativador de cachos umidificador, aquele da tampa laranjinha, isso mesmo. Aplico ele em toda a extensão do meu cabelo, deixando a raiz ao comprimento, amasso, dou aquela secada rápida e quando ele estiver durinho, gosto também de usar o creme múltiplo para soltar os cachos. E vocês como...